A missão educativa dos jesuítas em Pernambuco completa 100 anos e tem como marco a fundação do Colégio Nóbrega. Essa obra se expandiu e hoje é um grande polo de educação e espiritualidade, que abrande a Universidade Católica de Pernambuco, o Santuário Nossa Senhora de Fátima, o Liceu Nóbrega e a Fundação Fé e Alegria. É um momento muito importante, porque nós fazemos parte da história de um colégio que tradicionalmente era conhecido na sociedade recifense e que agora ele tem uma nova roupagem, mas nós continuamos tentando manter a qualidade e a excelência no ensino que é realizado aqui na escola. A Fundação Fé e Alegria do Brasil realiza atividades complementares de educação popular no Liceu Nóbrega. O nosso maior objetivo é introduzir experiências de educação popular nesse contexto da escola e potencializar o protagonismo dos atendidos.